para esse clichê será mesmo que precisa botar sete policiais da roca para revista e você tá louco e você precisa compreender quando você tem um banheiro masculino existe um mictório ou seja caso você tem um isso é o respeito a uma auto percepção da realidade gente esse menino na até o momento há anos né